Hoje no Saber Direito, o assunto é direito do seguro. Quem te explica tudo sobre a matéria é o advogado especialista no tema Maurício Silveira. No curso ele ensina as noções elementares, a estrutura econômica do seguro e a legislação da matéria. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, nós chegamos à nossa quinta e última aula sobre o contrato de seguro aqui no programa Saber Direito. Eu espero que esse período que nós tivemos juntos tenha sido importante para a sua compreensão a respeito de questões que envolvem esse contrato tão importante para a nossa sociedade. Eu realmente me declaro aqui como pessoalmente um apaixonado pelo contrato de seguro. Eu acho o contrato de seguro algo importantíssimo. Já cheguei a mencionar isso em aula anterior, para que nós possamos olhar esperançosos para a frente. para que o desenvolvimento, para que a modernidade não seja para nós uma razão de preocupação e de espanto. Nós podermos ter um mecanismo que assegure aquilo que nos é precioso, aquilo que nos é caro, que nos possibilite exercer as nossas atividades com a possibilidade de, se houver alguma situação, algum acidente, algum evento que venha a gerar danos, seja ao nosso próprio patrimônio, seja o de terceiros, nós termos um mecanismo adequado, nós termos um mecanismo estruturado para a nossa proteção. É muito importante para isso que as relações entre segurados e seguradores estejam harmonizadas. É muito importante que nós tenhamos uma compreensão do contrato de seguro nos moldes que nós tentamos passar a vocês nessas últimas aulas. E hoje nós vamos tratar especificamente da regulamentação normativa do contrato de seguro. Eu imagino que com esses esclarecimentos que nós tivemos, você em casa tenha percebido a importância de nós termos essas relações reguladas. A importância de nós termos uma clareza na relação entre segurados e seguradores que permitam um relacionamento saudável no âmbito desse contrato de tanta importância. E também como tivemos a oportunidade de mencionar, nós não temos no Brasil uma lei regulando o contrato de seguro. Nós somos um dos únicos países com a expressão que tem o seguro no Brasil sem uma lei específica do contrato de seguro. E isso na nossa avaliação tem que ser resolvido. Isso tem que ser solucionado. Hoje, o contrato de seguro é regulado por disposições bastante genéricas que estão no Código Civil, a partir do artigo 757 do Código Civil. Ali eu vou encontrar uma estruturação básica, mas em absoluto o que é necessário para trazer essa clareza na relação entre segurados e seguradores. Daí o nosso entendimento sobre a necessidade de nós fazermos um esforço adicional, de nós termos a preocupação de pensarmos de um modo mais profundo sobre a regulação do contrato de seguro. Essa discussão já não é de hoje, ela vem de muito tempo, eu diria até de décadas. E em 2004, houve a apresentação pelo Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, uma entidade sem fins lucrativos e que tem por objetivo o estudo e o aprofundamento da análise das questões relacionadas ao direito do seguro, houve a apresentação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados, à época, através do então deputado José Eduardo Martins Cardoso. Ele apresenta o projeto de lei em 2004 e este projeto tem início, ou dá início, a uma ampla, a uma democrática, a uma discussão profunda a respeito do contrato de seguro. Para que tenham ideia, já de lá para cá, se obteve a contribuição de um sem número de professores de direito que vem de todas as partes do mundo, convidados para debater o projeto de lei que poderá e que nós esperamos que dê origem à lei do contrato de seguro no Brasil. Foram feitos debates com professores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, foram feitas modificações, diversas modificações, no texto original deste projeto, a fim de que se conseguisse, ao final, ter um texto que representasse os diversos interesses envolvidos no contrato de seguro, para finalmente nós termos no Brasil uma lei do contrato de seguro. Uma pergunta que pode surgir e que nos parece importante até de trazer, é a questão relativa às razões pelas quais haveria a necessidade de uma lei do contrato de seguro. Então, observem, nós, durante essas aulas, pudemos perceber não só a importância social do contrato de seguro, como também uma série de aspectos específicos, uma série de questões detalhadas e que precisam estar escritas de forma, de modo uniforme em uma lei. Se já é difícil para os segurados, especialmente, a compreensão daquilo que estão contratando, a compreensão de quais são os seus direitos, quais são as limitações incidentes sobre o seu direito, imagine sem uma lei. Os profissionais do direito, como nós também havíamos mencionado, têm raro contato com essa matéria. Nós temos uma aproximação absolutamente breve, pontual, nos cursos de direito. E isso traz consequências importantes, porque os segurados sequer, muitas vezes, conseguem contar com profissionais que tenham compreensão suficiente do contrato de seguro para lhes apresentar. E se forem estudar as regras que hoje existem no Código Civil, tampouco vão conseguir esclarecer uma série de questões, porque ali, como mencionava, está tratado o contrato de seguro de um modo bastante genérico, simplesmente com algumas questões principiológicas. Então, seria importante que nós tivéssemos uma regulamentação que facilitasse essa compreensão do segurado a respeito dos seus direitos e também que permitisse ao segurador ter clareza quanto às regras que estão sendo aplicadas e que, muitas vezes, o segurador acaba sendo prejudicado pela ausência dessas regras. A existência de uma lei do contrato de seguro, ela é essencial para ambos, tanto para segurados quanto para seguradores. Não se trata puramente da proteção dos interesses dos segurados, mas da regulação harmônica desta relação, que é tão importante, que é tão essencial. O que existe hoje, para além daquela regulação bastante genérica do Código Civil, são normas esparsas produzidas em âmbito administrativo. E aí, nós temos uma série de inconvenientes que decorrem disso. O primeiro deles é a ausência de um instrumento único que possa ser consultado e que possibilite uma compreensão geral, harmônica do contrato. Alguém que queira compreender a normatização brasileira a respeito do contrato de seguro terá uma árdua missão, primeiro, de identificar quantas normas existem. E são muitas. E são muitas mesmo. Algumas já ainda vigentes, outras não. Algumas tratando temas que já são tratados por outras. Existem, efetivamente, um caos normativo e é absolutamente compreensível. Por quê? Porque no momento em que eu vou regulando, sem uma uniformidade, no curso dos anos, no curso das décadas, eu vou regulando situações específicas, situações esparsas, elas acabam não formando um conjunto. Elas acabam não tendo uma harmonia e que é absolutamente essencial para que se conheça o contrato. Eu tenho que ter condições de, lendo um instrumento normativo, saber dizer qual a forma que no nosso país, de que forma que no nosso país é regulado aquele contrato. Nós vimos nas nossas aulas as enormes implicações que podem haver no campo do direito do seguro. Nós vimos que o direito do seguro é acima do contrato de seguro, é acima de tudo, uma resposta que o direito dá para a sociedade, para uma demanda absolutamente essencial e legítima. Por quê? Porque não há mais a possibilidade de nós sermos regulados apenas pelo Instituto da Responsabilidade Civil, por exemplo, para efeito da indenização de vítimas. Porque cada vez mais eu tenho condições de rapidamente identificar responsáveis, por causa do fenômeno da responsabilidade objetiva, mas isso não importa em indenização, isso importa muitas vezes na evidência da impossibilidade de indenizar, porque os agentes que são responsabilizados não têm condições de fazer frente às indenizações devidas. Então nós temos que ter socialmente estruturado um mecanismo que possibilite o pagamento dessas indenizações às vítimas de um acidente, que é um objetivo essencial para a nossa sociedade. E para isso nós precisamos ter uma disposição clara, uma disposição harmônica, onde eu consiga saber onde está regulado aquele contrato, onde eu consiga, lendo aquele contrato, identificar quais são as formas que estão sendo ali reguladas pelo legislador e extrair dali os direitos que eu posso preservar. Então, a primeira dificuldade que surge é a da existência de uma pluralidade de normas e que não falam na mesma língua. Não existe uma harmonia de linguagem sequer. E nós vimos que há, enfim, uma necessidade muito grande de nós alcançarmos essa harmonia de linguagem para a boa compreensão do seguro. Então, existe uma necessidade muito grande de nós termos essa harmonização, de nós termos um instrumento que regule essas relações de uma forma clara, de uma forma harmônica, o que hoje não existe. Vamos dar uma olhada na primeira pergunta dos nossos alunos. Eu gostaria de saber se o Brasil possui uma lei de seguros. Não. Infelizmente, não. Como nós mencionávamos, nós carecemos ainda da aprovação de uma lei regulamentando o contrato de seguro. O que existe, como eu dizia, é um conjunto de normas gerais, bastante resumido no Código Civil, e que hoje é complementado por normas administrativas. E eu mencionava até agora há pouco a questão relativa aos trabalhos que se iniciaram a partir de 2004, quando da apresentação do projeto de lei que ainda está em discussão no Congresso Nacional. O que ocorre? A formação de uma norma legal, ela passa por processos que são extremamente importantes para o seu amadurecimento. Ela tem o contraponto daqueles que a apresentaram e que são favoráveis a ela, e daqueles que são contrários, e que permite o amadurecimento do texto. Existe a possibilidade, como tem acontecido nesses últimos anos todos, de serem ouvidos professores nacionais, estrangeiros. E o que acontece? Isso vai amadurecendo o texto. Algo que não tinha sido percebido, passa a ser percebido. O texto recebe algumas sugestões e ele amadurece. A inovação de pensamento trazido por professores que não estão aqui vivendo a nossa realidade brasileira e que já passaram por determinadas situações e regulações e trazem informações preciosas na estruturação das normas. Existe o próprio debate natural do parlamento e isso vai possibilitando o amadurecimento da norma. Pois bem, nada disso acontece no âmbito da edição de normas administrativas. Que via de regra são feitas ao sabor de um determinado momento. Que via de regra atendem a uma situação específica, a um momento específico, a uma demanda específica. E que, portanto, não trazem em si o resultado dessa preparação, dessa preocupação que é natural no desenvolvimento, mais lento, não há dúvida, mais seguro, de uma norma legal. Então, este processo que vai acontecendo naturalmente na formação de uma norma legal é estranho à regulação administrativa. Aliás, a própria mudança de um governo para o outro e, consequentemente, a gestão dessas entidades responsáveis pela elaboração de normas administrativas já traz mudanças muito significativas nas normas. E isso faz, inclusive, isso proporciona algo que também é necessário destacar, que é a ausência de harmonia mesmo entre as próprias normas administrativas. Então, o que acaba acontecendo é que são momentos distintos, com interesses distintos, com modos distintos de se compreender o contrato de seguro e que vão proporcionando a edição de normas de idêntica e hierarquia. Daí, a grande dificuldade de se compreender um contrato que é regulado deste modo. O objetivo de uma nova lei, de uma lei de seguro, que será a primeira lei de contrato de seguro no Brasil, é proporcionar também essa homogeneidade no modo de tratar o contrato. E uma homogeneidade que vai ser o fruto não de um interesse específico ou de um momento específico ou de uma situação. Não, vai ser fruto de um processo amadurecido, de um processo onde os diversos atores envolvidos tenham a possibilidade de interagir, de trazer suas opiniões, de formular novas proposições, de modificar. Tudo isso que vem acontecendo com o projeto de lei do contrato de seguro desde 2004. Então, há uma diferença muito grande no contrato. Ser regulado por uma norma única, por uma norma harmônica, por uma norma que tenha uma linguagem comum, numa norma que se preocupe, como é natural também na norma legal, que se preocupe com o modo como ela será redigida para a compreensão do seu destinatário último, que é, no caso, o contratante do contrato de seguro, que ela possibilite a redução do número enorme, gigantesco, de demandas que hoje existem entre segurados e seguradores. Se nós formos analisar os rankings que são feitos nos tribunais, estão, sem qualquer dúvida, as questões que envolvem o contrato de seguro estão no topo. Por que razão? Por uma razão muito clara. Por que não há clareza na relação entre segurado e seguradores? Por que não há o conhecimento necessário que se permita, muitas vezes, evitar que uma determinada questão se torne um litígio e vá levar a um processo judicial? Então, uma norma clara, uma norma que retrate efetivamente a importância e os detalhes e esse universo todo que envolve o contrato de seguro é absolutamente essencial. E, respondendo à pergunta do nosso aluno, infelizmente, nós não temos. Há um outro aspecto que também é importante de nós destacarmos, de que, embora o Brasil já tenha, no contrato de seguro, um elemento de muita expressão econômica, como nós mencionávamos, com essa... estamos falando de algo em torno de 5% do PIB, há muito a se crescer, há muito a se desenvolver no seguro no Brasil, especialmente se compararmos a outros países. E, para que isso aconteça, há necessidade de nós termos um ambiente fértil. Há necessidade de nós termos um ambiente que possibilite a segurança necessária, tanto para os segurados, quanto para os seguradores, para trilhar nesse caminho de modo cada vez mais intenso. nós mencionávamos, na primeira aula, salvo engano, a questão relativa ao modo como surge o contrato de seguro e as razões pelas quais surge o contrato de seguro. A importância que ele tem nas relações sociais. Pois, muito bem, é importante que a gente prossiga. falávamos da objetivação da responsabilidade, por exemplo, e que é uma tendência mundo afora e no Brasil. Dizíamos que nós tínhamos primeiro uma responsabilidade puramente subjetiva na nossa legislação. Depois, passamos a ter a objetivação da responsabilidade somente nas relações de consumo, tratadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito tempo depois, se identificou a necessidade de que a responsabilidade objetiva também fosse tratada em relações que não eram relações de consumo e não estavam, portanto, reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor, vindo, então, o Código Civil a trazer a regra de que qualquer atividade que envolva risco e que gere danos o seu agente irá responder de modo objetivo. Pois, muito bem, se nós estamos fazendo avanços e são avanços importantes para o direito, são avanços importantes para nós, da sociedade, na rápida identificação dos responsáveis, nós temos que ter caminhos que permitam que desta rápida identificação surja também a possibilidade de se prestar a indenização. E o contrato de seguro, como nós vimos, é um instrumento que dá essa resposta. Para que isso aconteça, há necessidade de se ter um ambiente conhecido. raríssimos são hoje os indivíduos que podem dizer que conhecem com clareza a regulamentação normativa do contrato de seguro no Brasil. nós temos pessoas e muitas com anos e anos de dedicação exclusiva ao contrato de seguro e que muitas vezes se surpreendem ao se depararem com uma determinada norma que eles nem sabiam que existia, até porque o acesso a essas normas é muito difícil. Eu sequer muitas vezes tenho como saber como que um determinado assunto dentro do contrato de seguro está regulado. Porque não há um local específico para a procura. Eu tenho que fazer uma busca difícil, complexa, detalhada, num conjunto enorme espalhado pelos anos de regras administrativas para conhecer. Isso não pode existir num tipo de relação como a do contrato de seguro. Portanto, é, sob esse aspecto, também fundamental para que nós possamos fazer essa expansão, para que nós possamos ter um ambiente fértil para o desenvolvimento cada vez maior do contrato de seguro. É essencial que nós tenhamos esta regulação através de uma lei única. Uma outra questão que se apresenta importante é a questão da inserção que o Brasil tem no campo do seguro, especialmente após a quebra do monopólio do IRB. Eu vou explicar para aqueles que não conhecem esses nomes e essas figuras. O Brasil, durante toda a sua história, até recentíssimamente, tinha um ressegurador monopolista. Como assim? Não havia a possibilidade de atuação de nenhum outro ressegurador no Brasil que não fosse o Instituto de Resseguros no Brasil, que era uma sociedade de economia mista. Então, havia um ambiente, de certo modo, protegido de desenvolvimento do contrato de seguro porque havia um ressegurador único. Há alguns anos, houve a abertura do mercado de resseguros. O Brasil foi um dos últimos, se não o último, país a quebrar este monopólio e a possibilitar que houvesse um ingresso de resseguradores estrangeiros para atuar aqui. Com isso, o que acontece? Há uma invasão natural de grupos seguradores estrangeiros para operar o resseguro no Brasil. E que trazem, vejam, culturas absolutamente distintas das nossas, modos de lidar com o contrato completamente diferentes dos nossos. E que são, ao final, retratados nos contratos de seguro nós vimos nas nossas aulas que passaram que embora a relação jurídica do segurado seja com a seguradora não haja relação jurídica entre segurado e ressegurador há uma implicação muito grande na atuação do ressegurador ou da atuação do ressegurador na vida do segurado. Porque é da atuação e do custo do resseguro que sai a quantificação do prêmio muitas vezes os seguradores são obrigados a aplicar causulados no seguro que lhe são impostos pelos resseguradores. E quando o segurador passa a comercializar produtos que são imposições do seu ressegurador esses produtos o clausulado desses seguros traz a marca de culturas que não são as nossas. E nós, então, muitas vezes temos ainda maior dificuldade de compreensão daquilo que está posto ali. Mais uma razão para que nós tenhamos uma proteção normativa que nós não estejamos numa realidade em que tenhamos que nos submeter cega e integralmente às normas contratuais pela ausência de regulamentação legal e normativa. mas nós temos agora a pergunta de mais um aluno vamos ver que dúvida ele nos traz. Considerada a experiência mundial os países em geral possuem leis de contrato de seguro? Sim. O Brasil dos países com alguma expressão do contrato de seguro é talvez o único que ainda não possua uma lei específica do contrato de seguro. Mesmo se nós considerarmos aqui os nossos vizinhos Argentina Chile Peru Colômbia todos têm a sua lei do contrato de seguro. México se formos para o continente europeu Espanha Portugal França Alemanha mesmo Japão os países de um modo geral que possuem alguma expressão do contrato de seguro tem leis específicas e acreditamos ter conseguido esclarecer até aqui as razões disso. Não é absolutamente salutar que um contrato com a expressão e com a importância do contrato de seguro não tenha uma regulamentação normativa específica até hoje. Não é por outra razão que esses países todos há muito tempo optaram por este caminho da regulamentação específica. Porque a norma legal ela traz proteção. A norma legal especialmente num cenário como o que nós vivemos hoje onde há até positivamente a interação com seguradores e resseguradores estrangeiros há necessidade de nós termos no Brasil uma regulamentação normativa que nos proteja que estabeleça regras que estejam acima dos contratos e regras que mais um elemento que conversem com o nosso ordenamento jurídico porque nesse regime de normas esparsas não existe um diálogo harmônico entre as regras que estão tratando desse específico contrato com a normatização geral. Então também por esta razão para proporcionar este diálogo mais saudável entre a regulamentação do contrato de seguro e as normas gerais do direito civil do direito contratual com do direito comercial a a estrutura do direito estrutura normativa ela é agradece a existência de uma harmonia entre as suas normas aliás também o poder judiciário porque como dizíamos anteriormente quando nós estamos num ambiente de normas claras há uma redução sensível do número de demandas demandas que muitas vezes como nós já falávamos anteriormente vem da incompreensão por parte do segurado ou do uso por parte do segurador de interpretações do contrato que o segurado absolutamente não aceita nem teria por que aceitar agora quando você tem uma regulamentação única quando você tem uma regulamentação que fala a mesma língua que é compreensível que é facilmente analisada que está condensada em um único instrumento essa realidade muda e muda de um modo muito positivo então respondendo a pergunta do nosso aluno o Brasil ainda é dos poucos países que não tem uma norma específica para o contrato de seguro e é justamente por isso que há dois projetos de lei um na Câmara e um no Senado que estão correndo em paralelo e que trazem textos muito amadurecidos já a respeito do contrato de seguro como mencionava com a intervenção dos diversos atores com a intervenção de diversos estudiosos professores que foram inclusive ouvidos em audiências públicas feitas no âmbito do Congresso para o esclarecimento dos parlamentares e para a elaboração mais refinada daquele texto então é realmente muito necessário que a gente vá engrossar esse número de países que hoje já contam com esse refinamento na sua legislação nós vamos ouvir mais uma pergunta de um aluno esse inconveniente é o que nós estamos tratando já nesta aula e que eu acredito que com esse conteúdo o aluno já tenha condições de elaborar a sua compreensão a respeito desse tema o inconveniente é a ausência de uma linguagem comum regulando o contrato de seguro a ausência de um instrumento único que permita uma análise direta por parte daqueles que estão envolvidos com o contrato de seguro a inconveniência é a dificuldade que hoje se tem até mesmo de conhecer a quantidade de normas existentes a respeito desse contrato é a ausência de um diálogo entre essas várias normas entre si e com o ordenamento jurídico então há inconvenientes de sobra há a questão que tratamos há pouco de que após a abertura do mercado de resseguros com o fim do monopólio do IRB nós temos hoje a interação constante com grandes grupos econômicos que operam com os contratos de seguro e de resseguro e que precisam ter claras normas do que no Brasil é possível ou não é possível fazer de que forma os contratos tem que estar redigidos para que atendam a normatização nacional por todas essas razões que nós colocamos até aqui nos parece que é totalmente inconveniente o cenário que nós temos hoje de somente disposições gerais no código civil e uma normatização administrativa esparsa jogada no curso dos anos com realidades e modos de ver o seguro completamente distintos acreditamos realmente que seja importante para o Brasil a aprovação da lei do contrato de seguro como nós chegamos a nossa quinta e última aula e eu aqui já aproveito para agradecer os telespectadores que durante todos esses dias nos acompanharam eu gostaria de fazer um pequeno resumo do que falamos para que a gente possa enfim ter essa análise sistemática que por vezes se perde com a segmentação das aulas então voltando para aquela para a origem da nossa discussão nós dizíamos que em determinado momento a sociedade percebe a necessidade do desenvolvimento de mecanismos que garantam o patrimônio daqueles indivíduos que estão sujeitos a determinados riscos aliás um marco importante foi o das navegações porque no momento em que um barco saía para o mar não se sabia sequer se ele voltava em que condições voltava e era uma atividade absolutamente essencial para o transporte de pessoas para o transporte de bens para enfim a exploração de novos lugares e o que era possível até aquele momento eram as apostas que eram feitas então se faziam apostas de que se aquele barco voltasse o indivíduo ganharia se ele não voltasse perderia só que aquilo era absolutamente insuficiente no momento em que a técnica em que a ciência em que a matemática permitiu que se estudasse através de grandes números através de uma análise de uma coletividade sujeita a riscos semelhantes que ela pudesse desenvolver mecanismos de proteção conhecendo quais os valores necessários de se ter para fazer frente a indenizações nós tivemos um salto o surgimento efetivo do contrato de seguro e o contrato de seguro que surge como uma resposta do direito à sociedade a uma demanda pela solução do enfrentamento do risco que é uma constante que nós não temos como nos afastar nós temos como ter comportamentos que minimizem risco mas não afastar o risco porque ele é uma constante na nossa vida então para enfrentar essa questão para lidar com esse desafio é que o direito apresenta o contrato de seguro e o contrato de seguro tem características próprias que tem um modo muito próprio de ser regulado tratamos da questão do modo de estruturação do contrato de seguro como um contrato de adesão como um contrato que tem características muito peculiares de normas gerais condições gerais condições especiais que se sobrepõem às gerais e condições particulares que se sobrepõem às especiais um modo muito característico do contrato de seguro um contrato que está regulado em torno da boa-fé e que depende da máxima boa-fé das partes para que ele possa acontecer de modo saudável um contrato que necessariamente tem a atuação do segurador desde o primeiro momento a atuação do segurador como prestação de garantia e não só do pagamento de indenização falamos do modo que se constitui a obrigação do segurado que é do pagamento do prêmio um nome até um pouco ou nada usual mas que no contrato de seguro representa esse valor que o segurado paga para fazer jus à garantia e que uma vez que a obrigação essencial do segurador é de garantia ela é equivalente à obrigação do segurado de pagamento do prêmio e portanto nós estamos diante de um contrato comutativo e não aleatório então nós apresentamos ou tentamos apresentar o contrato de seguro na sua interesa tentamos apresentar o contrato de seguro na complexidade que lhe é comum e esperamos que todos tenham tido a possibilidade de se aproximar um pouquinho mais dessa realidade e falamos ao fim sobre a questão essencial para nós no Brasil que é a de termos uma regulamentação legal isso hoje é para nós absolutamente essencial o Brasil precisa de uma lei de contrato de seguro para harmonizar as diversas relações que estão aí colocadas nós temos interesses que vão muito além dos interesses individuais entre segurado e seguradora nós temos uma realidade de interesses transindividuais e que demandam uma proteção no momento em que alguém faz um aporte ali de um valor que não só servirá para protegê-lo mas que tem na essência a solidariedade onde eu pago um determinado valor sabendo que eu posso inclusive nem recebê-lo mas que ele comporá um fundo para pagamento de indenização a outros tantos sujeitos aos mesmos riscos a nossa sociedade deseja se desenvolver nenhum de nós quer que a sociedade pare de se desenvolver para evitar o surgimento de novos riscos é para nós essencial que a gente caminhe que a gente siga e que esse caminho seja um caminho seguro e para que isso aconteça nós temos a necessidade de desenvolver mecanismos de proteção e o contrato de seguro é efetivamente uma resposta para essa nossa demanda mas para isso nós precisamos amadurecer as nossas relações nós precisamos compreender efetivamente esse aspecto essencial de boa fé que está por detrás do contrato de seguro nós precisamos compreender a necessidade de que os comportamentos de segurado e segurador se adequem a essa realidade nós precisamos compreender a necessidade que nós temos de promover no contrato de seguro a interpretação necessária para a proteção da parte mais fraca que é o segurado que sequer inclusive tem a possibilidade de escrever ou de interagir na escrita do contrato de seguro e tudo isso toda essa realidade que nós tratamos aqui nessas cinco aulas precisam no nosso modo de ver na nossa avaliação ser tratadas de modo uniforme claro seguro através de uma norma única e que estamos trabalhando aliás já há muito tempo para auxiliar nesse processo para que a gente finalmente possa daqui a pouco tempo já que os projetos tanto da Câmara quanto do Senado estão num momento avançado de desenvolvimento que o Brasil possa ter a sua lei de seguros eu quero agradecer a audiência dos telespectadores quero agradecer em especial aos alunos que apresentaram aqui de modo claro de modo preciso de modo franco as suas dúvidas a respeito de cada um dos temas objeto das aulas e colocar à disposição daqueles que eventualmente tenham outras dúvidas que não tenham sido até aqui esclarecidas e que nós estamos à disposição para esclarecer muito obrigado a todos tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site que aparece aí na sua tela www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto